Bom, então essa é a aula de geometria analítica sobre distância entre dois pontos. Quando a gente quer calcular a distância entre dois pontos no espaço, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que a menor distância que liga dois pontos é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso é uma questão bem conceitual, que vem lá da geometria descritiva e tal. Então, se a gente quer ligar esses dois pontos com uma reta, nós vamos pegar nossa régua e vamos traçar uma reta. Ok, nós já sabemos que essa daqui, a distância de A até B, é a menor distância que liga esses dois pontos. Bom, agora o que a gente vai ter que pensar também? Como que a gente vai calcular essa distância? Para calcular essa distância, nós vamos usar uma matéria bem conhecida de todo mundo, que é o triângulo retângulo, que nós vamos formar ligando esses pontos aqui. Então tá, a gente conseguiu fazer um triângulo para calcular essa distância aqui. O que a gente vai precisar para calcular essa distância? Nós vamos precisar do X e do Y desses pontos A e B, que eu vou desenhar aqui, para ficar bem claro. Ok? Então tá, o X do ponto A nós vamos chamar de X1 ou XA, tanto faz. E o X do ponto B nós vamos chamar de X2. Aqui nós vamos encontrar o Y do ponto A, um Y1. E do B vai ser o YB. Ok. Essa distância vertical aqui, nós vamos chamar de ΔY. Vai ser a variação de Y. Essa variação de Y é o tamanho vertical desse triângulo retângulo. E aqui nós vamos chamar de ΔX, que é o tamanho horizontal desse triângulo retângulo. Então, como que a gente vai calcular ΔX e como que a gente vai calcular ΔY? Bom, o ΔX é o X2 menos o X1. Ok? E o ΔY? Seguindo a mesma linha de raciocínio, vai ser o Y2 menos o Y1. Tirando esse pedaço de toda essa reta, nós vamos ter apenas o ΔY. Então, Y2 menos Y1. Ok. A partir de agora, a gente já pode chegar a deduzir a nossa fórmula da distância entre dois pontos, que é o objetivo da aula. Quando a gente vê um triângulo retângulo, nós temos duas medidas e queremos saber a próxima, nós usamos Pitágoras. Então, vamos fazer um Pitágoras aqui. A distância de A até B é a nossa hipotenusa. Então, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a quem? Ao nosso ΔY ao quadrado mais o nosso ΔX ao quadrado. Bom, mas quem é esse ΔX e quem é esse ΔY? ΔY, nós concluímos aqui que é Y2 menos Y1. Então, Y2 menos Y1 ao quadrado mais o ΔX, que é X2 menos X1 ao quadrado. Ok? Isso aqui é a distância de A até B ao quadrado. Nós estamos a um passo de conseguir chegar na fórmula da nossa distância. Certo? Só precisamos tirar esse quadrado. Tirando esse quadrado, a gente vem para cá com uma raiz quadrada. E escrevemos Y2 menos Y1 ao quadrado mais X2 menos X1 ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa fórmula da distância entre dois pontos que estão nos livros e tal, e que o pessoal usa para os problemas de vestibular. Ok? Com essa fórmula, nós temos uma ferramenta poderosa, porque a gente pode calcular a distância entre qualquer dois pontos no espaço usando diretamente essa fórmula. Como, por exemplo, vamos calcular a distância entre o ponto A, 2 e menos 1 e o ponto B, menos 1 e 3. Ok? Então tá. Bom, se a gente tem esses dois pontos, vamos chamar... Esse daqui é o nosso Y2, esse aqui é o nosso X2, esse aqui é o nosso Y1, esse aqui é o nosso X1. Nós só temos que substituir na fórmula e vamos ter a resposta, né? Então, a distância vai ser a raiz do quê? Y2 menos Y1. Então, 3... Opa, não tenho essa linha. Menos o menos 1 ao quadrado. Mais... E agora o X2, que é menos 1, menos o 2, tudo elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz do quê? 3 menos menos 1 dá 4, então vai ser 4 ao quadrado. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado. Chegando no fim aqui já, nós vamos chegar que vai dar a raiz de 16 mais 9. A raiz de 16 mais 9 é a raiz de 25, que dá 5. Aqui nós estamos interessados só na raiz positiva, né? Porque não tem sentido a gente ter uma distância entre dois pontos negativos. Então, essa daqui é a dedução dessa fórmula, tá? É importante a gente saber de onde vem, para a gente poder olhar num gráfico e enxergar essa distância aqui. Ok? Então tá, gente, essa foi a aula de distância entre dois pontos. Espero que vocês tenham gostado. E assistam mais aulas de geometria descritiva que estão aqui no canal e no nosso blog. Tchau. 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 Obrigado.